No horizonte o céu faz um show de cores pra nós dois E deixa eu te falar que o melhor eu guardei pra depois A nossa praia é amar, beijar, ficar de boa Frente ao mar com aquela pessoa que eu escolhi pra ficar Em tudo que atrai Em tudo que atrai